Olá pessoal, vamos resolver a questão de número 31 do Enseja de 2017 para o ensino médio. Matemática. No esboço de um projeto de construção, um viaduto passará por duas avenidas paralelas. O menor ângulo formado pela avenida que segue pelo sentido 1 e o viaduto é de 30 graus. Qual será o maior ângulo formado pela avenida que segue no sentido 2 e o viaduto? A, 30 graus, B, 120 graus, C, 150 graus, D, 210 graus. Bem, em primeiro lugar, temos de entender o desenho. Então, nós temos aqui o seguinte, a banca examinadora afirmou que há duas retas paralelas. Então, as retas paralelas são as avenidas paralelas. Esta avenida aqui, que é do sentido 1, e esta outra aqui do sentido 2. Por quê? Que esta distância daqui para cá é igual daqui para cá, que é igual daqui para cá. Isso dá o paralelismo, certo? Bem, a partir disso, há uma reta, ou um viaduto, por assim dizer, aqui que corta estas retas transversalmente, certo? Ou seja, não é no ângulo perpendicular de 90 graus. Então, este é o viaduto aqui exposto. A partir disso, nós vamos aqui fazer um pequeno resumo. Vamos supor que eu tenha uma reta aqui e outra aqui, sendo estas duas retas aqui paralelas, certo? Porque esta distância daqui para cá é sempre igual à distância daqui para cá. Bem, se eu traçar aqui uma reta transversal, perfeito? Por exemplo, aqui eu teria este ângulo. Evidentemente que aqui é outro ângulo. Se eu somar o valor deste ângulo aqui com o valor deste ângulo aqui, eu obtenho 180 graus. São ditos ângulos suplementares, certo? Então, o seguinte. Na teoria do paralelismo com a reta transversal, nós sabemos o seguinte. Por exemplo, que este ângulo aqui, perfeito, ele é exatamente igual a este. São chamados alternos internos. E este ângulo aqui é igual a este. Também alternos internos, perfeito? Bem, então, examinando a questão, nós teremos o seguinte. No esboço do projeto de construção, o viaduto passará por duas avenidas paralelas. O menor ângulo formado pela avenida que sai por 31 e o viaduto é 30 graus. Então, é o seguinte. O sentido 1 e o viaduto é exatamente aqui, nesse encontro aqui. Então, nós temos aqui o seguinte. Este ângulo aqui e este ângulo aqui, perfeito? Visualmente, este ângulo aqui é menor do que este daqui, perfeito? E ele disse que o menor ângulo formado é de 30 graus. Então, este ângulo aqui seria 30 graus, perfeito? 30 graus. Bem, ora, se a soma que eu disse aqui vale 180, 30 mais o x, se eu chamar isto aqui de x, seria igual a 180, né? 30 mais x, 180. Então, este x aí vai valer exatamente 150 graus, perfeito? Então, este ângulo que está aqui vale 150 graus. Bem, mas a banca examinadora pede o seguinte. Qual será o maior ângulo formado pela avenida que segue no sentido 2? Qual é o sentido 2? É este daqui, ó. No sentido 2. E o viaduto pede o maior ângulo. Ora, nós temos este ângulo aqui, né? Olha, este aqui e este aqui. Obviamente que este aqui, ó, é maior do que este aqui. Pela teoria dos ângulos alternos internos, só observe que esta figura aqui, a figura aqui é que ela sofreu aqui uma rotação, né? Na realidade, significa até isto aqui. É a mesma coisa se você for visualizar de uma forma normal para os nossos olhos. Então, se este ângulo aqui vale 150, o outro ângulo alterno interno dele seria este aqui. que é 150, perfeito? 150. Então, seria a nossa resposta. Opção C. Grato! Por favor, curta a nossa videoaula e se inscreva em nosso canal. Até a próxima resolução do Enseja!